Esse bicho tá morto ou tá vivo? Tô louco! O bicho tá vivo! Carai, que susto! Fala, rapaziada! Tô de volta aqui no Prehistoric Hunting. Tô caçando aqui Compsognathus e Brachiosauro. Preciso matar um Brachiosauro e cinco Compsognathus. E além disso, pessoal, eu vou matar o que passar na reta, tá? Porque eu tô querendo muito fazer dinheiro nesse jogo. Fazer dinheiro aqui é uma missão um pouquinho difícil. Se você gosta de jogos de caça de dinossauro, já clica aí no card, vê a playlist onde eu coloquei todos os vídeos que eu tenho desse jogo e tem também de um outro jogo que eu gravava aqui no canal e vou voltar a gravar em breve. Já deixa o seu like e bora pro vídeo, rapaziada. Bora dar uma procurada. Tô aqui com 66 munições de rifle. Deixa eu avistar aqui. 57 de munições de pistola, mais 7 que tá no pente. Então tá beleza. Dá pra caçar uns animais antes de precisar voltar pra base e comprar mais. Deixa eu ver o que é isso aqui. É pegada de Compsognathus, que é o animal que eu preciso matar cinco. Eu não sei se eu consigo matar os cinco nesse jogo, nesse vídeo. Mas a gente tenta. Ele foi pra cá, vamos andar. Se ele não aparecer, vai aparecer outra coisa. Passou aqui faz uns três minutos. Então bora. Tô escutando um bicho que parece um passarinho. Será que é ele? Não manjar dos barulhos dos dinossauros não ajuda muito, né? Ali! O que eu peguei aqui? Esse bicho ataca? Ataca, louco! Sai, demônio! Que calango satânico, velho! Vem pra cima mesmo! Me deu cinco de dano. Vamos recarregar aqui. Olha as perninhas balançantes. O que é isso aqui? Aí! É o bicho que eu precisava. Não, não, peraí. Tô caindo, tô caindo na montanha. Aí, ó. Vamos pegar esse aqui. Vamos fechar. Vamos pegar esse aqui. Um ouro, boa. Fechar. Ei, meu Deus do céu. Aí eu capotei. Peraí, rapaziada. Ó o helicóptero. Já me deu um susto aí, helicóptero. Nossa, tá vindo todos os amigos do jubilato aqui, ó. Mais um. Vamos fechar aqui. Já foi três. E lá embaixo, eu acho que eu matei mais um. Ou dois. Eles estavam na moitinha. Vamos lá ver. Ah, é jubilato, transportes e dinossauros, rapaziada. Precisou? Chama, hein? Ixi, tô meio um de dano aqui ainda descendo. Quando eu acertei, eles estavam aqui. Será que eu matei algum por aqui? Bom, pelo menos três eu levei, né? Mas eu achava que tinha mais, além daquele ali. Ó lá, ó lá. Todos os meninos sendo carregados. Ah, eu acho que eu vou continuar minha jornada aqui. Se aparecer mais algum, eu tento pegar, ó. O bichinho é fraco, mas ele ataca em grupo. Então, vai ser bom de pegar ele. Aqui, ó. Esse sangue aqui, ó. Opa. Ih, rapaziada. Espinossauro. Lazarento que me matou no primeiro vídeo. Que eu não consegui se vingar dele no segundo, porque ele não apareceu. Agora tá aqui. Mas eu acho que eu não vou conseguir matar ele sozinho. Se eu tivesse com o camarguinho, nós ia arrebentar ali. Vamos tentar passar despercebido? Se bem que, se eu atirar nele, é emoção garantida, né? Olha o barulho que esse bicho faz, véi. Perdi ele de vista, o que não é muito bom. Olha ele ali. É um Spino Johnson, ó. Acertei cinco tiros neles. Vou sair correndo. Tem coragem. Opa. É, acho que não dá mesmo, não. Meu Deus, achei que ia dar ali. Mas ele é muito mais rápido que o T-Rex, véi. Minha nossa senhora. E ali tem o quê? Ó, ali tem um Ankinossauro. Vamos ver. Aqui. Vamos... Vamos dar ok. Tá. Deixa eu ver. Beleza. Ele tirou a missão que eu tinha que matar o Brachiosauro. E deixou a do Ankinossauro. E a do Comsognathus, eu tenho que matar mais dois. Muito bom. Então, vamos tentar chegar ali e matar esse aqui, porque eu preciso de dois dele, né? Meu Deus, cara. O Spinosauro, eu vou ter que comprar uma arma melhor. Mas eu vou fazer um vídeo só caçando esse Lazarento, véi. Bicho maldito. Opa, tá vindo um voador ali. Deixa pra lá. Não queremos criar caso com ele. Não agora, pelo menos, né? Ih, o bichão tá morto, véi. Aí eu troquei o contrato, que sei. Troquei o contrato e ele foi morto por outro animal. Minha nossa senhora. Aí lascou. Deixa eu ver em qual lugar do mapa que eu tô. Ah, aqui tem Ankinossauro, então. Vamos marcar ali e vamos pra lá. Vamos ver o que matou ele aqui? Bora lá. O rabo de martelo morreu aqui. Um Espinossauro que matou ele. É, eu sei como você se sente, amigão. Eu te entendo. Seu pezinho tá mexendo? É. Olha o que passou por aqui há cinco minutos. Ei, Espinossauro. O que é teu tá guardado, seu Lazarildo. Olha ele lá, ó. Olha lá ele correndo atrás de dois treques. Olha lá. Você é louco? O bicho tá tomado no jiraya mesmo, véi. Opa. Vai falando em treque. Olha aqui. Ah, já vamos fazer dinheiro, né, amigão? Olha, tem a outra ali, véi. E lá em cima tá um Espinossauro correndo atrás dele. Pera aí. Matamos aqui um ouro. Vamos pegar e fechar isso aqui. Opa. Matei um ouro de Triceratops e já ganhei uma conquista. Vamos em busca do Dima agora, hein? Só que eu tô começando a ficar com pouca munição. A parte boa é que eu vi que dá pra atirar na cabeça dos bichos sem perder a medalha, né? Vamos pra essa marcação que eu fiz ali. Em busca do Anquilossauro. E torcer pra gente não trombar nenhum Espinossauro no meio do caminho. Vou ser atacado. Nossa, que tiro. Nossa, que tiro. Me respeita aí, ô mardito. Ah, não cai em cima da pedra, não. Aí você me quebra as pernas, pô. Ah, não acredito. Depois de um tiro desse eu não vou conseguir pegar o bicho. Aqui não é nada, doidão. Não é nada. Tá aí, ó. Vamos pegar ele aqui e sair vazado. Vai debochando. Pai é o Cesar Cielo da caça. Nossa, que tiro que eu dei ali, velho. Nem parecia eu parar de correr um pouco pra sobrar estamina, né? E quando acaba a estamina, GG. Já tá dando uma escurecida, o que eu não gosto muito. Eu gosto mais de caçar de manhã. De dia, no caso. Tô escutando um bicho andar aqui, mas não faço ideia do que seja, porque ele tá dando passos bem lentos, assim. É, agora eu sei o que que é. Olha lá em cima, ó. O Triceratops correndo do... Do Espinossauro. Tem um bicho aqui embaixo ou eu tô louco? Ah, bem-vindo à morte de novo, né? Olha lá. Aí fica difícil, cara. Onde eu vou, tem inimigo. Mas esse aqui... Esse aqui tá com cara de ser o Espinossauro, né? Vixe, já meteu uma advertência e tá vindo pra cima de mim. Ha! Tô morto, galera. Larguei o mouse. Que jeito que sobrevive, véi. Vamos fazer o seguinte. Eu vou lá pra casinha. Vou dormir e a gente volta de manhãzinha a dar uma caçada, porque a noite aqui vai ser embaçado sozinho. Sem chance, amigão. Dos animais que já apareceram aqui no jogo, pra vocês aí que são os manjadores e dinossauros, qual que é o mais forte na opinião de vocês? É o Espinossauro, o Giganotossauro, o T-Rex. Quem que é? Pra mim, até agora, foi o Espinossauro, porque foi o mais difícil de fugir, véi. Ali! Achei um Anquilossauro. Vamos tentar abater ele. Não sei se consigo, porque tá muito escuro, eu vou ter que correr até ele aqui, pode ser que ele fuja. Dei quatro tiros nele. Só que a estamina já tá indo pro pau, já. Que farta pra um cachorro, né? Aqui ele tomou, cadê os tiros? Ele correu pra cá, mas... Minha casinha tá aqui, eu vou pra casa primeiro pra dormir, pessoal. A gente continua procurando ele de manhã. Pode ser que ele morra pra cá, ou pode ser que eu encontre ele. Mas de dia é melhor, você é louco. Ó, vai debochando. E é bom também que eu já consigo entregar as kills que eu fiz, e já ganho uma graninha. Eu tenho que fazer uma reforma nessa casa aqui, viu? Slipamos. Beleza, acordamos aqui no outro dia. Vamos entregar o que a gente pegou. Tem aí uma galerinha por enquanto. Ganhamos 44 de dinheiro só. E 91 de XP. Vamos lá em munição. Vamos comprar isso aqui, pelo menos pagar uma munição, né? Comprar uma muniçãozinha, pistola. Uma muniçãozinha também. Fechou. O bicho tocou o berrante aqui. Vamos ver o que que é. Essa é a parte ruim de não conhecer os chamados dos bichos, né, velho? Eu vou ter que assistir aí o Jurassic Park, velho. Não vai ter como. Vamos ter que se aprofundar no assunto pra facilitar a vida. Esse bicho tá morto ou tá vivo? O bicho tá vivo. Caralho, que susto! Achei que o trackzinho aqui tava morto, louco. Vamos pegar o kill. Foi mal aí, irmão. Eu não sabia que você tava vivo. Eu só vim ver. Você me atacou. Eu tive que ir me defender. Ó, tem um inquilossauro ali, ó. É o que eu preciso. E provavelmente é aquele que eu já dei uns tiros. Se for, ele vai morrer fácil. Mas só saberemos sexta no Globo Repórter. Deixa eu tentar chegar nele lá, galera. Não ter chamariz. Eu tenho chamariz dele, né, mas eu não peguei. Eu sou burro. Aí, ó. Provavelmente essa é a pegada dele ali, ó. E tá cantante. Tô indo pelo som e pelo som ele tá aqui, ó. Tem dois. Deixa eu ver se eu consigo matar o segundo lá ainda. Segundo não deu, não. Mas o primeiro eu peguei. Vou pegar ele aqui. Já dá um fio contract aqui. E já vamos sair vazado pra buscar o outro. Ver se dá tempo ainda de achar aquele outro. Que saiu uma correria aqui só. O Jubilato já tá vindo buscar esse aí. Então vamos atrás do outro. Ó o Jubilato aí sempre ajudando, véi. Cara, além de inscrito, membro do canal, ainda ajuda aqui no jogo de dinossauro. Ele tomou uns tiros e continua correndo pra cá, ó. E aí vamos tentar acompanhar pra ver se a gente consegue dar mais pelo menos uns dois tiros no bicho. Tem um dino grande na minha direita que eu acho que é predador. E tem um outro na esquerda que eu acho que é um quilossauro ali. Aê, mais um tirinho só. Completamos a missão dele, hein. Já vamos colocar o Jubilato pra trabalhar de novo aqui. Deixa eu pegar ele antes que alguém me mate, né. Tá aí, ó. Mais um, ok. Agora vamos ver no mapa aqui onde tá o... Ah, nessa região aqui... Cadê o... Compsognathus. Tá na região um pouquinho longe. Mas eu marquei ali. A gente vai pra lá pra tentar buscar ele. Mil metros daqui. Vamos ver se a gente consegue achar ele. Eu tô com 76 de vida, torcer pra não achar nenhum predador, né, pessoal. Mais dois dele que eu matar. Mais uma missãozinha que vai pro bolso. E vamos ver o que que tem de contrato, ó. Tem Trekk e Galilinus. Cinco Trekk, dois Galilinus. Ou dois... Ó, dois aqui. Opa. Ah, não, não, não. Ah, peguei uma de Trekk aqui. Eu achei que era uma outra ali de Compsognathus. Daí eu conseguiria fazer duas ao mesmo tempo. Mas não era, não. Vamos lá. Estamos mais ou menos 850 metros da área que costuma aparecer eles. E ali... Tá indo Jubilato com o Anquilosauro. Tá levando embora. Opa, o que que é isso aqui? Tá zoando. Que agora que eu não peguei a missão, apareceu o bicho ali, ó. O Galilinus. O Galilinus. Ele não ataca, né? Então vamos confiar nisso aí. Isso aí foi uma buzina de Trekk, né? Tem bicho grande andando aqui. Olha lá. É malhado isso aqui, velho? Atirei nesse T-Rex pra dar emoção, galera. Vamos correr. Cadê ele? Meu Deus! Como assim, bicho rápido do cão? Cadê ele, Tami? Era malhado aquele bicho ali. Eu tô doido. Pô, estamos longe pra cumprir. Ih, rapaz. Ah, não. A gente já vai morrer de novo? O que é isso aqui? Que bicho que é isso aqui? Você não tem braço não, não? Ai, já dá. Puta. Matei, desgraça. Matei o bracinho. Sei lá que bicho que é esse. Vamos pegar pra ver. Carnotaurus. Ouro. Vai debochando. É o primeiro que eu vejo desse aqui, velho. Você é louco. Se ele tivesse os braços, dava diamante. Minha nossa senhora, velho. Agora eu tô com 11 de vida. Tamo bem ou não? Nem sei se... Nossa, eu tô muito longe de onde tem os comps Og Johnson, mano. E tem uma missão ainda pros trequezinhos, mas... Eu tinha visto um aqui, não tinha? Eu tô louco. É, talvez eu esteja louco. E aquele T-Rex que eu vi, galera? Era malhado mesmo ou eu tô louco? Tem variação de cor, assim? Pô, o T-Rex que a gente matou, eu e o Camargo, ele tomou 18 tiros. Então era essa a minha meta. Tentar acertar 18 tiros nele antes dele me pegar. Acertei uns 4, 5 no máximo. O Carnotauro ali, ele é valente, mas ele é médio de porrada, né? Deu tempo de eu ficar perto dele dando tiro. Agora o T-Rex e o... O Spinosauro sem chance. Agora o Spinosauro é muito forte, velho. De novo, ó. Tô ouvindo o bicho grande aqui. Eu acho que eu não vou conseguir fazer essa desgama de missão, hein, cara? Toda vez que eu tô chegando próximo do local aqui, eu encontro um grande. Olha o que que é ali, ó. Tá correndo atrás do galinho mesmo, vamos ficar de boa. Ah, ele não vai me ver não, não me ver não. Me ver não, eu vou ficar quietinho. Ah, lógico, né? Lógico! Tomei uma pesada, morri! Cara, eu não tenho chance. Todo lugar que eu vou, eu morro. Nasci muito lá embaixo. Vou lá pra casinha entregar. Pelo menos algum eu tinha matado ali. Antes tinha matado aquele Carnotaurus ali. Caramba, mano. Eu sou a maior janta de dinossauro da fase da Terra. Eu não vou ganhar muito aqui, não. Porque eu matei, acho que, dois ou três só. Mas é o que tem. Pelo menos eu vou entregar isso aqui e garanto uma graninha até morrer de novo, né? Eu tinha comprado um Chamariz. Eu devo estar muito louco também. Tá. De qualquer forma, deixa eu entregar aqui. Tenho um Carnotauro, dois Anquilosauro e um Trekk também. Ah, o outro Anquilosauro morreu também? Agora eu tô perdido. Foi três que eu matei? Hum, tá. Deixa eu recolher aqui. Aliás. Cadê? Eu não ganhei nada? Ah, tá. Ganhei 101 de Gold. 144 de XP. Isso aqui eu nunca sei o que é. Ah, eu não tenho Fast Travel. Eu tenho que ter outro local descoberto pra ter o Fast Travel. Rapaziada, não consegui cumprir a missãozinha do Compsognathus, mas deu pra se divertir bastante. Morri várias vezes. Tô encontrando uns bichos brabos quando tô sozinho. E quando tô com o Camargo, não encontro muitos. Porque daí eu me lasco sozinho, né? Ó, aqui eu tô na base e tá vindo um bicho aqui, ó. Sei lá qual bicho que é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô lascado. Com certeza eu tô lascado. O que que será que tem aqui, véi? Eu não sei o que era, mas foi embora, rapaziada. Eu vou aproveitar e vou finalizar o vídeo por aqui, porque no próximo vídeo daí eu tento terminar essa missão. Já começo caçando os Compsognathus e depois eu vou caçando os Triceratops pra fechar mais duas missão, ganhar mais XP, ganhar mais gold e tentar melhorar o meu equipamento, cara. Tô muito longe de um equipamento melhor, mas eu preciso melhorar, senão eu vou continuar sendo marmita de predador. Fechou? Se gostou do vídeo, já deixa aquele likeão. Se inscreva no canal se não for inscrito. E deixe no seu comentário aí as dicas que você tiver a respeito desse jogo, porque toda dica é bem-vinda. Valeu, rapaziada. A gente se vê numa próxima. Valeu, falou. Abraço.